Bem que eu vivi uma cunha, segreda da desilusão Sonhar nunca foi em vão E você é meu sonho, treinamento Pois sábado quando estou perto, estou com certeza Viajando, me segurando sua mão Pois sábado quando estou perto, estou com certeza Viajando, me segurando sua mão Só me roubo a liberdade, esse meu dor de sonhar Liguei a sua mão e vamos viajar É loucura te olhar e não te desejar Então mente pra mim, eu quero acreditar É loucura te olhar e não te desejar Então mente pra mim, eu quero acreditar Que isso que não ama Mesmo que seja mexer O bico Mesmo sem publicadeira Nem meu filho na minha Certeza da desilusão Sonhar nunca foi em vão E você é meu sonho, treinamento Pois sábado quando estou perto, estou com certeza Viajando, me segurando sua mão Pois sábado quando estou perto, estou com certeza Viajando, me segurando sua mão Que isso que não ama Nunca foi em vão viajar É loucura te olhar e não te desejar Então mente pra mim, eu quero acreditar Eu só não amarei verdade E eu tô de sonhar Eu tô de sonhar É loucura te olhar e não te desejar É loucura te olhar e não te desejar Eu quero tentar te ensinar Eu quero tentar te ensinar Não vou ser bem difícil, na sacada da barbara É pena pena, mas não me siga, só me chamar E eu venho de um ser agora, venho dominado O meu pedaço, foi Deus Deixando bem, a lua tem em seus braços Esse é o nosso amor Esse é o nosso amor Pessoa de fogo no rio, a porta aberta no rio Fica de amor Pessoa de fogo no rio, a porta aberta no rio Fica de amor Pessoa de fogo no rio Um lar que se inspira, dois filhos novos cantos E os sonhos meus e os seus recolam, nossa pata aberta A boa sorte, entrando em nós aqui, reflete a luz e nossa queimada E a lua e a sangue assim Tão docemente vista, na sacada da barbara É pena pena, mas não me siga, só me a zoada E eu venho de um ser agora, venho dominado O meu pedaço Foi Deus que me mandou seguir seus braços Pensando bem, a lua tem em seus braços E o seu amizade em nosso corpo Esse é o nosso amor Esse é o nosso amor Pessoa de fogo no rio, a porta aberta no rio Pessoa de fogo no rio Pessoa de fogo no rio A porta aberta no rio Pessoa de fogo 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 no rio